Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a Knock on the Cough aqui no canal do Wacky a mais comprando ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui me surpreendeu e muito, eu recebi dos distribuidores na verdade no meu e-mail, o jogo ele ainda está na versão 0.2.8 como vocês podem ver aqui em baixo e eu me surpreendi de forma extremamente positiva, eu quero trazer esse jogo aqui para mostrar para vocês a primeira coisa que eu quero falar sobre ele é que ele é um jogo estilo Slay The Sparer coloca ele na sua cabeça, isso aqui é um Slay The Sparer, querendo ou não é você vai montando seu deck, você vai evoluindo, passando as missões até chegar no boss final é o mesmo esquema. A grande diferença dele, primeiro isso aqui, isso aqui me cativou para caramba a coisa que muda nele, a coisa que dá um tia especial nesse jogo, eu realmente acho que esse jogo vai fazer sucesso a coisa que eu acho que dá um tia especial nesse jogo é a arte do jogo e a história por trás do jogo, tá? então é bem bacana, eu vou rodar um vídeo de introdução aqui para vocês, para vocês entenderem o que está rolando aqui dentro do jogo e é isso muito bom galera, muito bom de verdade, só para né, knock on the coffin significa exatamente você bater ali no caixão né, você dá uma batidinha ali no caixão, knock é bater mesmo então vamos começar uma nova jogatina, eu vou começar uma nova jogatina, eu não quero eu não quero continuar que eu estava jogando não, eu joguei um pouquinho aqui off, tá? só para aprender o jogo e agora eu quero mostrar para vocês, aqui no início ele já manda você escolher seu herói né, nós temos o Bziorno, o Vanades aqui, deve ser heróis bem interessantes, mas eles estão desabilitados por enquanto eu não sei exatamente se é porque o jogo ainda está em early access né, eu nem sei se vocês conseguem comprar, eu vou deixar o link para o jogo aqui na descrição e se você se interessar, e galera, só pedir aqui rapidinho, deixa aquele like aí no vídeo tá, deixa aquele comentário aí dizendo o que você acha desse tipo de jogo o que que você acha, de verdade, de jogos nesse tipo, você curte? Não? Você acha que seria um bom jogo para lives? Eu acho que seria um bom jogo para lives o que vocês acham? Talvez a gente poderia jogar ele lá naquela plataforma roxa não deve ser nomeada então vamos pegar o Percival, vamos clicar nele, vamos escolher o nosso herói let's go, então versátil, etc, etc, ah, dá para você colocar perks? Ah, dá para você colocar talentos é uma coisa que eu ainda não habilitei, dá para você jogar no normal ou no hard, ok, ah, vamos no normal quando eu joguei a primeira vez, isso não apareceu, tá galera, só para deixar o cara... teve um corte agora, eu não sei se eu cortei, tá, mas teve um personagem que por algum motivo não apareceu aqui para vocês ele vai e dá uma batidinha ali no caixão, aquele personagem que vai entrando lá, né, ele dá uma batidinha no caixão e ele acorda o herói, tá, eu acho que é importante deixar isso aí claro ah, galera, então vamos começar a jogatina aqui, e se você é novo no canal, considere se inscrever, por favor e fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui, eu faço diversos tipos de jogos aqui, principalmente jogos estratégicos eu adoro jogos estratégicos, tá, então, nós podemos selecionar nosso Path aqui, né, e como eu mostrei para vocês é um jogo onde você tem que chegar no boss final, né, tá bem claro aqui, ah, essas situações, né então, de um lado tem uma coisa, do outro lado tem outra coisa, e eu sinceramente não sei aparentemente aqui são anões, tá bom, eu vou fazer um caminho diferente eu tinha feito o caminho, não, não vou porque vocês não viram esse caminho aqui ainda, né eu vou fazer o mesmo caminho então para vocês verem, mas aparentemente, ah, isso aqui é um império, tá vendo? quando eu clico ali aparece, e esse aqui é outro império, que é esses caras aqui então, não sei exatamente o que que tá rolando aqui, ah, vamos então, eu vou começar por aqui, let's go enfrentar esse diavalêzinho, olha como o gráfico do jogo é bonito, galera, de verdade, tá ah, e outra coisa, o sistema, para quem conhece lá, Slay the Spire e tudo mais, é muito simples, é muito simples não tem muito segredo, se você ler as cartas aqui, você vai saber, ah, eu gostei muito da interface do jogo eu já quero comentar isso, tá, é bem intuitiva, os desenvolvedores estão muito de parabéns nesse ponto e tem as potions ali em cima, nossos equipamentos, nosso herói aqui de pé de fora e, enfim, né, aqui aparentemente são os tipos de cartas que nós temos nós clicarmos aqui, nós vemos todos os nossos decks, quais são as cartas que nós temos disponíveis neste momento, né ah, e nós temos do outro lado aqui as cartas que já foram utilizadas, né, então, perfeito tem algumas cartas que você pode queimar, tá vendo, Burned, ah, eu não sei exatamente o que Burned significa mas eu acho que ela é porque ela não volta pro seu deck na mesma jogatina e talvez pra sempre, né então, ok, esse diavalêzinho tem muita, muito HP, 61 barra, 61, set de bloco aqui aqui embaixo mostra o que que, ah, o que que acontece, eu tenho outro especial dele, que basicamente é quando ele perde HP, ele ganha strength, ou seja, ele vai, quanto menor a vida dele, ah, mais forte ele fica, né mais forte ele bate, ah, no próximo turno ele vai dar 9 de dano nós temos uma armadurazinha aqui, ó, que dá 5 de bloqueio, se passar o mouse aqui em cima dela vai aparecer ali, ó, no final do seu turno, tá, no final do turno, você ganha 1 de bloco pra cada ponto de arma, né mas você perde um ponto de arma se você perder HP, então, tá aqui, né, tá escrito aí então, aqui como ele vai dar 9 de dano no próximo turno, eu vou iniciar utilizando guard ah, eu usei 2 dos meus crystal points aqui, mana points, sei lá como você pode chamar isso e agora eu posso utilizar alguns dos meus ataques aqui, né, eu vou utilizar o crush, tá porque o crush ele dá isso aqui, ó, exposed, que no próximo turno ele vai tomar 50% a mais de dano, tá por enquanto eu não posso fazer nada, só gastei meus 3 pontos de mana aqui, let's go turno do inimigo ok, ele deu um ponto de dano ali na armadura, né, e um ponto de dano em mim, não sei exatamente porquê acho que é porque eu bati nele, ele acabou ganhando strength e o que ele ia dar de 9 de dano acabou sendo maior e agora ele tem um turno pra descansar, esse bicho, né, o wild boar, ele tem essa... ele faz isso, tá e um turno ele bate e um turno ele descansa, um turno ele bate e um turno ele descansa uma vez, ele fez alguma coisa ali, eu acho que ele aumentou ainda mais o strength dele e... e foi isso, né e no próximo turno ele vai dar 11 de dano, isso aqui não é verdade, ele vai dar mais dano que isso mas de novo eu vou usar o strength, eu acho isso aqui muito forte, esse exposure daqui é muito forte, tá e eu vou usar o bloc, então 5 de bloc, vou bloquear 9 de dano, ainda vou tomar bastante dano aqui não é legal não, 9 de dano, tomei ele 4 de dano, uau ok, e esse bicho tem 28 de HP por enquanto, nesse turno ele descansa, como vocês já sabem e agora eu vou utilizar isso pra dar dois ataques seguidos, mais esse e mais esse e outro muito simples, né galera, muito tranquilo, tá, o esquema do jogo é muito sossegado e em particular eu gostei muito, demais mesmo, eu acho que esse jogo ele vai exatamente no ponto que é ter gráficos legais, te dar um background legal de história e principalmente ter umas cartas legais, as cartas são bem intuitivas eu sinceramente não sei quem fez o design dessas cartas e tudo mais, mas eu sinceramente acho que o cara acertou, tá então nós podemos escolher uma carta agora, nós temos aqui a exterminate, que dá 9 de dano se o inimigo ficar exposed, ou se ele estiver exposed, dá mais 9 de dano, isso fica muito forte isso aqui dá 9 de block e aumenta o block pra... guards by 1? what? ganha 9 de block, ok aumenta o block dos guardas pra 1 eu sinceramente não sei o que é eu sinceramente não sei o que é o guards aqui que ele chama de guards, tá e tem o sacrificial burn, né que eu queimo uma carta e retorna uma carta queimada na minha escolha pra minha mão então isso aqui é pra quem tá trabalhando com queima de cartas eu meio que não gosto eu vou pegar essa aqui, exterminate exterminate é muito forte, tá, o fato de você dar dezoito de dano em um turno só pagando só 2 de mana eu queria testar isso aqui eu quero ver o que é guards essa carta que é melhor, tá galera, tá, só pra deixar muito claro mas eu realmente quero ver o que é guards, tá, então eu vou pegar essa carta aqui só porque eu quero ver, só curiosidade sim, o aka faz isso às vezes ele testa coisas, então eu cheguei aqui isso aqui é um ponto de evento, né, eu cliquei ali no ponto de derrogação eu estou morrendo de sede aparentemente e eu via e eu sentei ali do lado da e eu fiquei ali do lado da da estrada amaldiçoando minha falta de visão, né e fui tomar ali um pouquinho de água ok, eu vi do lado da do outro lado da estrada ok sinceramente não entendi isso aqui, sei lá, whatever ah tá, eu vi o negócio de água mas ela meio que tá meio fedida tá alguma coisa ali e eu tomo ou não tomo né, não vou tomar, obviamente ah o cara ali que tá me acompanhando, né o que me ressuscitou, ele falou ah, porque que você não tomou ali, você não tomou ruim ali e tal bom, elfos galera, tá elfos noturnos, sei lá ou só elfos não sei exatamente se tem uma diferença aqui mas repara, esse aqui é um elfo ah, os elfos eles sempre fazem um turno de concentração e depois eles fazem alguma coisa e na concentração ele ganha força e ganha evasão é uma porcaria atacar esses caras, tá ah, e sempre que eles ganham evasão o próximo ataque que eu fizer nele ele vai dar evade, tá então é bem importante ter isso em mente ah, ok, eu vou isso aqui eu não preciso usar ah, eu vou eu vou simplesmente atacar esse turno não tem que eu não não tentar atacar porque ele simplesmente não vai fazer nada eu perdi tanto tanta vida aqui sinceramente não sei acho que foi por causa da da minha sede sinceramente acho que foi por causa da minha sede ah, então no próximo turno ele vai dar 11 de dano muita coisa, né eu vou bloquear esse dano de dano e felizmente não deu evade, né eles, olha eles ok bloqueei os 11 de dano perfeito hum no próximo turno ele vai dar 11 de dano de novo e agora eu quero ver isso aqui eu vou ganhar 9 de bloc e 1 tipo de coisa sinceramente não sei que é guardas galera não sei tem que descobrir não tenho a mínima ideia ah, mas beleza eu já consigo bloquear todo o ataque de todo o próximo ataque dele eu vou usar o crush agora pra dar exposed nele e os próximos ataques que eu fizer dar mais dano como ele não deu concentrate ele não ganhou evade ainda tá vendo galera então eu tô sossegado eu posso simplesmente derrubar terminei o turno ganhei um pouquinho de dinheiro aqui mais algumas cartas header dá 9 de dano e movimento a carta na minha escolha da da pilha de descarte pro topo do meu deck ok eu posso ganhar 4 de descarte pelo próximo ataque por um ataque com um de coisa ok isso que é interessante né o é tudo meu meh pra ser muito sincero mas isso que dá 9 de dano por 1 de mana acho que vale a pena let's go baby perfeito eu posso vir por aqui enfrentar alguns bosses aqui ou por aqui pra enfrentar vários eventos eu prefiro a coisa não tá boa né se bem que isso aqui eu acho que é um marcador agora galera não marcador ele é eu acho que ele é feito diferente eu gostaria de vir por aqui pra ser muito sincero mas como não tá dando bom vamos ver isso aqui holy cow sério ah eu acho que eu me dei mal né esse cara aqui ele tem invade esse cara aqui ele tem invade ele tem taunt ou seja eu tenho que ficar atacando ele ah e ele vai dar 9 de dano 6 de dano no próximo turno então eu tenho que fazer pelo menos 1 bloc pelo menos 1 bloc eu vou perder sinceramente vou perder sinceramente ok vamos dar 6 de dano aqui 15 de bloc ok eu não quero perder mais hp eu perdi muito hp esse cara vai dar 11 de dano no total aqui é 17 de coisa uau isso aqui vai dar 9 de bloc perfeito eu vou conseguir bloc e vamos dar 9 o cara tem em vez de novo fala sério whatever vamos pegar aqui nosso bloc né quero essa carta aqui é mais de uma carta que eu posso mover tá bom já escolhi por que raio de motivo não ta funcionando ah vou dar next ok ups perfeito eu termino o turno eu consegui bloquear todo o dano beleza mais uma bloqueada esse cara aqui tem 2 evasions já esse cara aqui sempre ganha 1 event eu vou ganhar eu não você vai usar bloc no próximo turno interessante hum vou utilizar isso para dar 9 de bloc vamos utilizar esse ataque aqui para tirar o dano dele e esse ataque aqui para dar 10 de dano perfeito ok eventualmente a gente ganha mais ah galera uma coisa aqui eu não sei o que eu estou dizendo tá vendo que tem 9 cartas somente aqui e aqui já tem 5 quando todas as cartas vêm para cá as cartas são reembaralhadas e voltam para cá a não ser que eu tenha queimado elas tá importante falar isso ah você vai dar 6 de dano no próximo turno eu tenho 5 de bloc ah de graça aqui vou colocar mais 5 que eu não quero levar dano ah vamos usar isso aqui e vamos usar isso aqui e eu vou de novo pegar essa carta porque ela é 5 que é fenomenal então ok ele deu o evade para avaliar perfeito é isso todo turno você vai levar tudo enrolado ok cara você vai dar evade sério todo turno não tá legal não ahn 9 de bloc novo não adianta eu dar crush que eu não vou acertar então ataque menores pelo menos dá dano isso 16 de bloc beleza 10 de bloc ele ainda legal ahn agora ficou ruim né você vai dar um ADD status e você vai ganhar evasão ok então eu posso gastar tudo no ataque aqui obviamente eu não tenho tudo tudo de ataque adoraria ter mas eu aprendi no ataque foi desse let's go baby o cara subiu em bloc dele ali quanto bloc será que ele vai ganhar ele ganhou 2 evade agora legal ahn será que essa carta que ganha como 2 conta como 2 vamos ver conta como 2 perfeito ahn e agora eu vou burn a tarot if in hand give me miss ahn vamos aparentemente eu tenho que usar essa carta então é isso vou queimar e é isso é só isso oh oh vou tomar 15 de dano no próximo turno galera oh não eu não tinha reparado isso ai puh au ok e o cara tem 6 de evade legal le legal muito legal da sua parte hahaha hahaha ai tem mais um evade agora e 8 de strength deus do céu o cara ta um monstro ahn não adianta eu dar exposed não vai funcionar ahn preciso só ter uma evade agora posso usar todos os de ataque aqui em você perfeito hummm mais um ataque ok concentro ali provavelmente eu ganho mais um de evade e 10 de strength vai dar 19 de dano no próximo turno meu deus do céu então isso aqui é 13 o cara tem evade de novo vou falar sério tonei vou atacar esse cara depois já ta feio legal esse evento aqui ta bem complicado 13 vou tomar mais dano é vou precisar me tirar de alguma forma galera o negócio ta feio beleza ahn agora ele não tem nenhum nenhum negócio só que não vem as skills as habilidades de ataque de essência ok 17 de block ok mais um evadezinho ahn 21 de dano no próximo turno deus do céu ahn e 1 de evade né obviamente 1 de evade só que ele ta morto ufa 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 pensei que nós iríamos perder aqui pegar essa grana ahn o que que veio aqui ganhar 1 de exposit e pegar 2 cartas uau zero de custo ahn não vale muito a pena não ganhar 8 de block e pegar uma carta isso que é boa ahn eu tenho que queimar isso aqui quando eu acabo de pegar ela eu compro uma carta ahn quando eu jogo ela eu ganho 1 de energia isso aqui é interessante isso aqui é bem interessante mas 8 de block e ainda comprar uma carta parece bem interessante também então ok vamos com ela ufa 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 então isso aqui é meu personagem aqui estão os itens dele infelizmente eu não tenho item nenhum e galera a coisa ta feia né até eu chegar nessa fogueira aqui pra eu conseguir descansar vai ser complicado complicado esse caminho aqui também não é o mais direto é o mais direto é exatamente por aqui talvez eu devia ter ido pelo mais direto galera eu vou encerrar o episódio aqui tá eu realmente espero que vocês tenham gostado vocês tenham entendido o estilo de jogo ahn se vocês quiserem mais deixem nos comentários pra gente mais episódios que eu posso trazer mais episódios desse maravilhoso jogo aqui tudo bem meu nome é Waka muito mais que eu apresento vocês comigo aquele abraço aí tchau tchau valeu